E ao mesmo tempo, nós não vamos parar por aí Encomendados são os cães fardados Os otários mandados de mamão estado Até engolir o talo, eu não me entalo com o que penso E eu não dispenso o momento de poder xingar Cada um desses jumentos, palavras ao vento Falo um tornado, o ator do governo E eu não desgoverno, quem dirige sou eu mesmo E minha estrada é o desprezo, pelo menos não tô preso Porque o que esses pela querem, é isso mesmo Faço verso profundo e eles empilham de fundo Só que pra me jogar fundo tem que ter um exército junto E eu não minto, sei que sinto e não tenho a mesma ideia Porque eles são na TV, mas são dos meus que tem plateia Imagina a cena, eu vou dizer pra vocês O ano é 2016 Da era moderna, já era o monstro que dormia Sai de sua caverna Incentivados por pacos Homens de terno, gravados, sapatos Comprados da Itália Porcos, canalhas, cavalos de troia Presentes de gregos, senhores de engenho E pra cumprir sua missão Inventar um novo tipo de diversão Assistir golpe de estado na televisão Assistir golpe de estado na televisão Beijos, bota na burra Sacando a arma na pulga Vivendo de forma burra Se apontar a arma, não fuja Atire, não pense, não surta Prende ou puxa Pense, não fuja Pense, não fuja A vida é curta e o crime curta Vive enquanto a rosa não murcha O vampirão comanda as bruxas Governo sujo, gente imunda Enquanto o botonaro fala com a bunda Represa inunda Sem ajuda, vamos à luta Me escute, pense, não fuja Mais uma dose, aquele gole Um Scott Hey, vai com calma, que essa é bosta Tranquilo, é meu último corte A gente testa a sorte Sem brincar com a morte Somos nossos próprios professores Malditos senhores Somos mesmo os agressores Espantando sua mente Exalamos suas dores E de pé Na terra da vaidade Quem disputa ego me deve favores E eu não me calo Falo até ver seu império Pelo ralo Rap de revolucionário Calando o reacionário São muitos, nós somos vários Sua sorte acabou em maio Sua morte é a sorte de vários Caderno é meu breviário Vai, vai, meu breviário Uh, meu breviário Vai, meu breviário Uh, meu breviário Vai, meu breviário Uh, meu breviário